Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os a uma parte alta da montanha. Lá, se transfigurou na presença deles. Dia 6 de agosto, na Festa da Transfiguração, acompanhe a Santa Missa ao vivo deste santo lugar. Nesta quinta, quatro e meia da manhã, Missa da Transfiguração no Monte Itabor.